e aí e aí e aí e olha a fulfulha vocês lembram da feliz gente olha ronronando o problema do gato que ele só não é espelho do que o lobisomem mano bom então é o seguinte eu acho que eu não vou conseguir terminar esse vídeo hoje porque dá pra ver que minha cara tá uma bosta né logo cedo que são agora 4 e 53 da manhã e o que aconteceu foi que eu fui dormir era 10 horas da noite 10 e meia e era 3 e meia eu tava de pé entendeu e aí eu não conseguia mais dormir cara aí que que você vai que que você faz né vai pro computador vai ver vídeo de youtuber os cara fala bosta pra caralho eu também falo um monte de bosta então resumindo tá todo mundo falando bosta então nesse vídeo quero falar sobre três coisas é primeiro insônia certo é uma coisa assim terrível só quem tem entende do que é insônia eu não vou falar sobre depressão tá mas eu só quero deixar claro que só quem entende ó só quem tem entende outra coisa que eu quero falar sobre os famosos carga regra entendeu tá cheio de cara e cagando regra e enchendo a tua vida enchendo o saco da tua vida e outra coisa que eu quero falar é sobre como os caras conseguiram chegar no fundo do poço velho afundar de vez com a terra afundar de vez com a vida com a humanidade com tudo né lembrando que esses idiotas que fizeram isso são os mesmos caras que moram no mesmo planeta que eles mesmos ferraram certo bom então vamos começar a falar do insônia acho que era insônia né cara insônia é uma bosta é uma bosta na insônia você nunca tem um horário fixo para você dormir o que é horrível porque você vai deitar dez horas da noite por exemplo aí quando é é dá licença um pouco aí obrigado quando é três horas da manhã você tá acordado quatro horas da manhã você já tá acordado tomando um refrigiante vim aqui e aí você vai ter sono lá tipo sete oito horas da manhã aí você vai dormir sete oito horas da manhã e acorda onze horas meio dia aí o que que rendeu o teu dia o que que rendeu a tua vida cara não rendeu nada você não consegue fazer nada aí dá cinco horas da tarde te dá aquele puta sono miserável que você não consegue ficar acordado parece que o encosto dobrou em você aqui você não tem como ficar acordado você vai dormir daí você acorda sete horas da noite e pronto quatro horas da manhã você tá acordado e você vai cara é uma porcaria depois o sono parece que ele regula de novo entendeu e aí você volta a ter uma vida normal no sono mas isso dura uma semana no máximo duas entendeu e aí que acontece é então gato você vai ficar aí mesmo então o que acontece não tem tratamento pra insônia entendeu o tratamento é você conviver com isso daí não tem outro jeito bom tá bom vamos lá para o segundo assunto parte 2 do vídeo carga regra mano o que que eu costumo falar dos carga regra né eu vou falar aqui do youtube do que os estados unidos já fez com o mundo né lembrando aí de Hiroshima e Nagasaki quer dizer os caras mataram milhões de pessoas dormindo incluindo jovens e idosos e crianças estavam dando nem chance dos caras sair correndo e menos se desse a chance dos caras sair correndo como é que os caras correr dois quilômetros né de carro a pé e tal num puf estalar de dedos assim é pulverizar todo mundo ali aí depois os caras vem cagar regra de que tipo ai não pode A não pode B não pode C quer dizer os caras matam todo mundo dormindo certo e explodido ainda pulverizado sem pensar em quem era quem tava lá se podia ser algum cientista algum médico algum cara que ia poder curar o câncer ou ia poder curar alguma doença né e eliminar os caras ah ganha uma guerra eita ganha uma guerra nós somos demais ganha uma guerra a custo do que a troca do que entendeu depois os caras vem impor a vontade deles né cagando regra na sua cabeça e não são só eles não é todo mundo é professor é médico é youtuber é filósofo é sabe cara isso é chato é limitante é ridículo é estúpido é mano você não pode falar várias palavras seguidas assim é coisa porque senão o youtube desmonetiza o seu vídeo apesar que pra mim tanto faz né porque se você entrar no social blade você vai ver quanto é que eu ganho lá por 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 mês é um dólar por mês eu tenho que ficar 3 6 9 12 4 4 meses para poder ganhar 100 dólares cara essa essa coisa aqui eu faço isso aqui porque eu amo se não eu tinha parado se fosse por dinheiro a gente tinha parado se fosse um youtube famoso né o cara cara ganha 50 mil dólares por vídeo aí tudo bem né mas aí vamos lá bom enfim cada povo tem o governo que merece né cada povo tem os youtubers que merecem então que se dane e outra coisa que eu queria falar o que que era mesmo cara puta eu não me lembro mais mas enfim é sobre os caras que estão ferrando o mundo né vamos começar falando da indústria farmacêutica né que é tipo assim em 1970 80 90 era moda isso aqui ó tá vendo os caras falavam não vai fundo aí que você vai ser o cara e todo mundo dormiu nesse barulho sacou era moda também tomar um refrigerantezinho como é até hoje também bagulho legalizado entendeu viciante altamente viciante por que que os caras não libera logo a a maria joana logo de uma vez por quê os caras não faz um plano de captação de impostos e não resolve de uma vez por todas esse problema já que os caras libera a clonazepam diazepam rivotril não sei o que não libera logo a maria joana por quê um fora sem contar fora sem contar demais sem contar a alimentação né que eu a indústria alimentícia em com coluio com a indústria farmacêutica em coluio com a indústria da mídia em coluio com tudo quanto a indústria aí que só te faz o mal entendeu os caras lucrarem dinheiro e aí é o estado que a gente chegou né coronavírus é fungo super resistente ebola e e tudo mais cara então quer dizer os caras conseguiram fuder com tudo acabaram com o mundo simples assim e ainda tem uma outra coisa que eu vou falar no outro vídeo que é sobre a debilidade que o desmatamento causa na terra por quê porque o cérebro humano ele é formado por sinapses conexões e é isso que nos dá a formação do raciocínio se você arrebentar a sinapses do seu cérebro você vira o débil mental o que que esses caras estão fazendo com a terra estão fazendo a mesma coisa eles estão arrancando todas as raízes das árvores desmatando tudo e eles não entenderam ainda que as raízes das árvores são as sinapses da terra e eles arrancando as raízes das árvores eles estão arrancando um pedaço do cérebro da terra por isso que está tendo todas essas loucuras aí no tempo aí que você está vendo chuva no lugar neve no outro é o desequilíbrio mental da terra por causa da do desmatamento arrancando as raízes das árvores das terras da terra matando a terra literalmente entendeu é um bando de burro todos esses caras aí que se dizem cientistas e filósofos e tal não só que pra mim na minha opinião não passa de um grande de burro entendeu porque os caras estão matando além deles próprios matando nós juntos também então e a gente ficando quieto nós estamos sendo coniventes com esse genocídio que esses caras estão cometendo é bem simples então eu não posso eu não poderia eu não posso né falar aqui ah vamos pra rua porque senão é incitação à violência olha só que absurdo entendeu eu não posso nem falar uma coisa pra me defender porque senão é incitação a algum tipo de coisa então você vê que os caras arquitetaram de um modo né que é pra manter você caladinho quietinho enquanto isso eles vão cagando regra na sua cabeça falou tchau 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 tchau